Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou começar esse vídeo dizendo pra vocês não repararem que eu estou com a mesma roupa do vídeo passado Mas é que eu estou fazendo uma maratona de vídeos do Wish aqui pra vocês Já que vocês me pediram vários tipos de vídeos relacionados Então eu decidi gravar vários, então já vou no embalo Hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo explicando e mostrando um pouquinho o aplicativo do Wish Como que comprar os produtos grátis, já que vocês me perguntam muito sobre isso Então eu gravei a tela do meu celular, vou compartilhar com vocês, vou dar umas diquinhas que eu uso também E eu espero muito que vocês gostem Então se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita pra me dar muito joinha Já aproveita pra se inscrever aqui no canal se você é novo Lembrando gente que tem que clicar no sininho pra ativar as notificações, tá bom? E bora conferir Música Bom gente, como vocês podem ver aí no aplicativo É simples, tá? É só vocês baixarem o aplicativo do Wish, tá? Depois que você baixar, você vai se cadastrar, você vai colocar os seus dados Você vai colocar o seu endereço, o seu nome, tudo certinho, tá? Então como vocês podem ver, eu abri o aplicativo e logo de cara já mostrou aí um cupom de desconto que o Wish dá Então dependendo da época, o Wish dá um cupomzinho de desconto que vale até 50%, tá? Mas costuma dar 10, 15, é que depende do valor da sua compra Como vocês podem ver, o Wish tem várias opções pra vocês escolherem Então tem de tudo no Wish Moda, beleza, acessórios, cosméticos em geral, sapatos, enfim O que você procura, com certeza você vai achar no Wish Porque eu falo que no Wish tem tudo, tá? Do lado vocês podem ver que tem 3 risquinhos E é aí que fica, tipo, os dados Fica o histórico dos seus pedidos Se vocês tem pontos pra poder trocar em desconto Se vocês tem o Wish Cash, enfim Tá? Então como vocês podem ver do lado aí, vai mostrar pra vocês Todos os seus dados, inclusive o histórico dos pedidos Bom, essa rodinha amarela que fica em cima, gente É tipo um jogo Que eles dão a opção pra você ter produtos com descontos Então quando você clica Ela vai rodar e vai te mostrar quantos produtos você vai ganhar com desconto No meu caso não tem como eu rodar agora Porque eu já rodei 24 horas pra você poder rodar Então é tipo uma vez por dia Então se der 10, você vai ter 10 produtos com descontos E aí você tem 10 minutos pra efetuar a compra Então vamos supor que você rodou Deu 10 produtos, você gostou Você já joga pro seu carrinho E automaticamente você vai ter aquele desconto durante 10 minutos, tá? Então durante 10 minutos você tem que efetuar a compra Do lado, gente Tem categorias que é onde vocês podem procurar as coisas por categorias Ou seja, se você quiser procurar moda Se vocês quiserem procurar somente por sapatos, cosméticos, enfim Tá? Então você clica na categoria que você quer e procura lá Você não precisa ir direto no navegador e ficar lá olhando todos os produtos misturados Bom, no popular ele volta ali na parte onde a gente tem tudo misturado Então vocês vão ver de tudo Tanto produtos de beleza, como roupa, tudo misturado Então como vocês podem ver Eu cliquei aqui num produto gratuito Ou seja, que você só paga pelo transporte, tá? Então, ó Você tem que ficar sempre atento Porque o Wish, gente Ele é um site bem baratinho Mas também tem muita pegadinha De verdade Então como vocês podem ver Aqui é um jogo de lápis Só que o que acontece? Quando você vai comprar Você acha que você tá comprando a caixa inteira de lápis Porém só vem 4, se eu não me engano Então é sempre importante vocês entrarem na descrição Vocês verem as fotos Verem os comentários das pessoas que já compraram também As pessoas que já receberam se tem imagem Pra não ocorrer esse tipo de erro, tá bom? Porque acontece, gente Já acontece com a gente lendo e imagina não lendo Então fica aí a dica, ó Que é sempre importante vocês olharem a descrição Verem certinho Se realmente vem tudo aquilo que tá na imagem Porque às vezes não vem Às vezes vem tipo 2, metade Ou às vezes até 1 Então, ó Tô rodando aqui pra vocês verem E, ó Tem muita coisa que você só paga o transporte Olha esse óculos, gente Maravilhoso E aí você também só paga o transporte Tá vendo? As outras pessoas já receberam E aí você vai passando a foto Pra ver como que é Pra ver se realmente é aquilo E quando você quiser procurar Alguma coisa que seja semelhante Seja igual que você tá procurando É só clicar no relacionados Que ele vai buscar todos os produtinhos Os acessórios, enfim O que você estiver procurando Relacionado àquele anúncio que você tava vendo Que no caso o óculos, né Que é o que eu tava vendo Então, ó Tá? O Wish tá me mostrando vários outros óculos No mesmo estilo Relacionado Aquele anúncio que eu estava vendo, ó Então ele mostra várias outras opções também Eu entrei aqui nos detalhes Pra que vocês vejam Que também tem como vocês ver Comentários Dá pra vocês ver A reputação do vendedor Porque isso também é muito importante O Wish, gente Ele é um mercado livre da China Com vários vendedores Mas no caso É como se fosse um mercado livre do Brasil Então é sempre importante ver Então, ó Entrei aqui num outro Tô passando pra ver as fotos Tô passando aqui pra ver a descrição Porque é sempre importante ver Eu sempre falo isso nos vídeos Porque, gente Tem muita trollagem Tem muita Muita mesmo Então é importante vocês verem Então, ó Tem diversos produtos gratuitos Tem diversos produtos iguais Com o mesmo preço Porém, às vezes Você acha que tá pagando mais barato Mas não vem nem a metade que vem no outro Então tem que ver isso Tem que ficar atento Então, ó Fui passando aqui, ó Tem acessórios Tem rímel Mochila Enfim, gente Tem muita coisa, ó Aqui em cima tem como vocês procurar Como eu coloquei aqui pra procurar Uma pulseira inteligente, ó E aí o Wish te mostra todos que tem Os vendedores Tá vendo, ó São vários tipos que tem Então você também pode escrever e procurar Lembrando que o aplicativo Tem como colocar em português, tá Assim como tem como colocar em real Você não precisa deixar ele em dólar Tá Tem como colocar Bom, eu vou procurar alguma coisa pra comprar, ó Vou ver esse top aqui Que ele tá com 92% de desconto Custa R$4,00, tá vendo, ó Ele tem de várias cores Ele é aquele top que ele tem como transpirar Esse top aqui Ele tem várias cores Então, acho que eu vou escolher um Vou pegar ele, ó E ele é aquela oferta que é por tempo Ou seja, eu tenho 3 minutos e 43 segundos Pra comprar com esse preço de R$4,00 E mais R$4,00 de frente Então aqui tem como selecionar a cor Vocês viram também que tem a tabela de medidas Pra que vocês possam ter noção da medida que é Ele é tamanho único E, ó, eu consegui desbloquear um desconto Né, nesse tempo E, ou seja, eu tive o meu desconto E eu ainda consegui economizar E ele saiu por R$8,00, tá Gente, não é isso, né Na verdade Na verdade, ele vai sair mais ou menos por R$6,00 e 81 com o desconto E mais aquele código de desconto que tava no início Que eu mostrei pra vocês que o Wish dá nas promoções Daí, ali em cima, você confirma o seu endereço E você pode escolher como você vai pagar Se é por PayPal, cartão Ou se é por boleto No caso, eu pago pelo PayPal, tá Já tenho o meu cadastro automaticamente Já deixo cadastrado E aí é só deslizar aqui essa parte laranja Que eu vou estar efetuando a compra, tá Então é bem simples Se for boleto, você preenche os seus dados E confirma E automaticamente o boleto já vai pro seu e-mail também Tá, não tem segredo, gente Então, só deslizar Ele vai carregar E vai mostrar a confirmação da sua compra É bem rapidinho Não tem segredo Lógico que às vezes acaba dando uns bugs Às vezes dá alguns erros Né, já aconteceu comigo De às vezes eu não conseguir comprar De ficar, tipo, dias Mas às vezes é problema do próprio it, tá, gente Mas qualquer coisa vocês entrem em contato com eles Ou entrem em contato com o cartão de vocês também E aí ele mostra que o meu pedido está a caminho Me mostra aqui o endereço que eu escolhi No caso, né E aí é só você voltar lá no seu histórico de pedido Como vocês estão vendo E ele vai estar lá mostrando Que ele tem até dia X Pra fazer o processamento, né Que é pra te enviar E vai estar depois mostrando até a data limite Que tem pra que você possa receber Então, gente, não tem segredo É muito simples É aquele negócio É usar Começou a usar Vocês pegam o jeito Vocês começam a... Pronto Vocês já pegam a manha Então aí ele mostra lá, ó Onde você pode acompanhar o seu pedido Tá? E é isso, gente Não tem segredo, tá? Então esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês Em breve eu vou trazer mais outro vídeo relacionado a isso Tá bom? Que eu sei que tem muitas dúvidas de vocês Me mandem aqui embaixo Que tipo de vídeo do It Vocês querem ver Ou mesmo outro tipo de vídeo Que eu prometo trazer aqui pro canal Tá bom? Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho